Numa distribuição Columbia TriStar International, a filha de Sara. Então nós rogamos ao Senhor que acolha esta boa mulher, sua fiel serva, para a eternidade da paz em vosso reino. E ajude a trazer a paz aos corações daqueles que estão na terra. Amém. Amém. Benjamin, estamos aqui por você. Não tente passar por isso sozinho. Obrigado, Will. Sara, me escute. Há uma coisa que eu não quero que esqueça. Eu amo você. Assim como a sua mãe. Não esqueça. Tá bem? Eu amo você. Sara. Sara. Chegamos. Versão Marshmallow, São Paulo. Oh, Michael. Isto é incrível. Eu não posso acreditar que realmente cresci a 400 quilômetros daqui e nunca vi isto. Não posso acreditar que vamos mesmo morar aqui. E não vamos. Vamos morar em Tener Falls. Se conseguirmos dirigir mais alguns quilômetros.